Eu vou responder essa Até de TPM eu sou bem-humorada, amor? Às vezes eu sou muito mais sensível do que mudança de humor Fui mais sensível do que mudança de humor Então eu continuo bem-humorada, né? Os dois, estamos voltando pra casa Porque eu tenho que criar coreografias para gravar Então eu vou trabalhar também Ele vai ver filme E eu vou trabalhar A gente briga muito? Às vezes, não muito É porque eu não brigo e você briga Ah, pronto! Não, a gente não briga muito não Bora, mãe Vai, amor Assisti Bora Bora Isso é a lá tente vou levar Jáこんにちは Não tem três Não tem três Agora é pronto Aí se eu assisto sozinho eu reclamo Reclamo mesmo Fiquei até calado Pra não dizer nada Ah pronto